Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem, e hoje nós vamos ver o capítulo 12, Arte em Toda Parte. Bom, e ele começa o capítulo aí falando o seguinte, será que é possível viver sem arte? O que vocês acham? Dá para a gente viver sem arte? Sim ou não? E onde há arte em nossa vida? A gente tem algum lugar em que a gente usa arte no nosso cotidiano? Sim ou não? E aí ele coloca como título, né? Artes no entretenimento e no cotidiano. Será que a gente tem arte no nosso cotidiano? Sim ou não? Depois lá no chat a gente vai conversar sobre isso. Bom, com a sensibilidade mais aguçada, poderíamos dizer que tudo é arte. Entretanto, se tudo é arte, nada é arte. Nossa, que poético, né professora? De fato é muito poético. Mas se a gente considerar tudo arte, a gente pode entrar também na dinâmica de que nada é arte, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí quando a gente fala que tudo é arte, tá? Confuso. Isso pode ser explicado com um exemplo simples. Como é que conseguiríamos distinguir uma mesa de uma cadeira se todos os objetos se chamassem mesa ou se todos os objetos se chamassem cadeira? Daria pra gente falar Ô, pega aquela mesa! Ô, pega aquela mesa! Ô, pega aquela mesa! E todo mundo chamaria mesa, né? Ou se todo mundo chamasse Mireia, né? Daria pra falar, ô, professora Mireia! Professora Mireia! Professora Mireia! Se todo mundo chamasse Mireia, a gente não conseguiria distinguir aí, tá? Ou seja, se tudo for arte, como seria possível destacar aquilo que de fato é considerado arte? Ou que a gente chama de arte, né? Então ele vai começar aí falando um pouquinho. Há sim, muita arte em nosso cotidiano, porém a gente precisa diferenciar o que é arte e o que não é arte. Muitos elementos são nomeados como arte apenas por serem considerados belos. É importante, porém, nos perguntarmos, a arte tem que ser considerada bela pela maioria das pessoas pra ser arte? Sim ou não? O que vocês acham? A gente só pode considerar a arte o que é belo? Sim ou não, tá? E beleza? Significa arte? Por exemplo, professora Mireia é a beleza em pessoa. Logo, eu sou uma obra de arte? Ou não? Será que outras pessoas são a beleza em pessoa e aí se tornam arte? Sim ou não? E beleza? Significa arte? Quem estabelece o que é belo? Por exemplo, pode ser que pra alguns alunos a professora Mireia seja bela, mas pode ser que ela seja horrível. E não tem problema, viu gente? Pode falar que é horrível mesmo. Eu acho que eu sou. Cara de maluca, cabelo de maluca e assim por diante, tá? Bom, uma linda paisagem ou um filhote de animal, por exemplo, não são arte. Por mais que, de fato, agradem os nossos olhos, ousamos falar que são. Nossa, aquele gato é uma obra de arte. Olha o olho dele, que lindo! Ou aquele cachorrinho que a gente adora e fala, ai, que fofo, que tudo. Isso é normal, tá gente? Porém, quando a gente fala no animalzinho, ele não é considerado arte. Mas se a gente faz um quadro deste animal, ou seja, a gente desenha este animal, aí sim a gente pode considerar ele arte, tá? Já uma pintura, né, representando qualquer um desses dois temas, pode ser considerado arte. As músicas, por exemplo, que nós escutamos no nosso dia a dia, por exemplo, são algumas das artes mais presentes em nossa vida. A gente escuta música o dia inteiro. A gente escuta música na aula de música. A gente escuta música em casa. A gente escuta música no celular. A gente escuta música no carro. Entre outras coisas aí, tá? Não apenas aquelas que nós escolhemos ouvir, mas muitas outras. Como as que tocam, por exemplo, em filmes, em aberturas de séries, em novelas, em jogos de videogames e até mesmo em propagandas. São todas criadas por compositores musicais, tá? Então, algumas músicas que a gente escuta no nosso dia a dia, a gente nem escolhe que a gente vai escutar, né? As músicas dos carros que vendem alguma coisa na nossa rua, também a gente escuta e a gente nem percebe que escutam, tá? Aí, por exemplo, a gente tem uma imagem de uma orquestra tocando músicas de jogos de videogame. Olha que legal! Então, eles convidaram uma orquestra para tocar as músicas que seriam aplicadas aí nesse jogo, tá? As diferentes linguagens artísticas, elas encontram-se e misturam-se. Por exemplo, filmes e séries de televisão contam com trabalhos de artistas de diversas formações, como vimos anteriormente, quando tratamos do assunto arte comercial. Então, por exemplo, dentro de um filme, a gente tem a pessoa que é o diretor, a gente tem a ator e a atriz e a atriz, a gente tem o cenário, a gente tem o figurino, tudo isso é trabalhado dentro de arte, tá? Ou de ramificações da arte aí como um todo. Então, se você assiste a uma série, por exemplo, está tendo contato com diversos artistas. Além disso, várias dessas produções buscam ideias e inspirações em outras obras, tanto no próprio cinema quanto de outras linguagens, como é o caso da pintura. Assim, muitas vezes, sem percebermos, ao assistirmos a estes conteúdos, você está tendo contato com referências de artes e artistas que você nem imagina, tá? Então, muitas vezes, quando a gente assiste a uma série, assiste a um filme, assiste a uma novela, a gente está tendo contato com um monte de tipo de arte, sem a gente perceber. Está no nosso cotidiano, tá? O filme, por exemplo, Mad Max, que é Estrada da Fúria, do diretor George Miller, de 2015, que se passa em um futuro pós-apocalíptico, traz imagens do deserto em que as pessoas vivem em busca de água e combustível para viver. Aí, a gente tem uma imagem, e eu gostaria que vocês parassem para pensar, e eu coloquei ela no próximo slide, se vocês se recordam de alguma obra que tenha essas características do Salvador Dali, tá? Uma das referências mais notáveis à pintura, feitas pelo cinema, é certamente a que o cineasta japonês Akira Kurosawa fez o pintor Vicente Van Gogh em seu filme Sonhos, tá? Nele, Akira reproduz algumas das pinturas do artista em cenários inteiros, e a gente vai ver também mais para frente, tá? Então, olha lá, a obra para o qual ele se inspirou foi a obra chamada Os Elefantes, do Salvador Dali. Na verdade, o Salvador Dali tem como característica obras ligadas ao sonho e ao pesadelo, e algumas coisas não acontecem de fato na vida real das pessoas, tá? Então, neste caso aí, é uma ideia de sonho, né? Como é que um elefante vai andar nessas patinhas tão fininhas aí, tá? Em uma das cenas do filme, um estudante de artes entra nas pinturas a fim de seguir Van Gogh. E passa por suas paisagens, incluindo por aquela presente na que foi provavelmente a última pintura antes da morte do artista holandês, do Vicente Van Gogh, tá? Filmes que representam biografias de artistas podem trazer suas obras como forma de complementar o registro da história. Entretanto, o filme de Kurosawa não é sobre a vida de Van Gogh. O cineasta traz as obras como forma de expressão de outras mensagens, relacionadas aí à subjetividade e à poética de sua própria narrativa. Ou seja, ele é influenciado pela atmosfera das obras do pintor e amplia o olhar dos espectadores sobre ele, tá? Então, ou seja, ele traz as obras que já existem do artista, mas ele não quer fazer relação com o artista. Ele quer mais a ideia da subjetividade, da poética e assim por diante, tá? E aí a gente tem, então, uma cena do filme, Sonhos, de Akira, né? De 1990. E a obra Campo de Trigo com Corvos, do Vicente Van Gogh. Foi uma das últimas obras da vida dele. Conta-se que ele já estava aí num período meio sombrio. E aí notem que no filme ele faz a cena exatamente igual, tá? Bom, além do cinema, as artes visuais influenciaram também músicas de seus artistas. E aí a gente tem a vocalista da banda Florence and Machine, que buscou inspiração em um movimento de pintores do século XIX, chamado de pré-rafaelistas, para compor o seu visual, tá? A cantora, de pele e olhos claros, além de cabelos longos e ruivos, aproveitou sua grande semelhança com algumas das mulheres retratadas nessas obras, tá? Deste grupo aí. E trouxe para o século XXI o visual marcante desta estética de mais de 150 anos aí. Então a gente tem duas obras das pré-rafaelistas, tá? E depois a obra, que é como se fosse um encarte, né? O alvo aí da artista Florence Wendt, da banda Florence and Machine, tá? Bom, a cantora Lady Gaga, ela também buscou influências nas artes visuais. E ela faz isso, por exemplo, ela fez isso, né? Quando ela vestiu uma roupa que causou muitas polêmicas e que gerou aí até uma premiação para ela, que foi um vestido e sapatos totalmente feitos de carne. Vocês conhecem essa obra? Já viram alguma vez na vida? E em 1987, né? A artista Diana Sterbark também já havia criado um vestido de carne. Provavelmente o da Lady Gaga, ele foi feito com base nele, tá? No entanto, diferentemente do uso que a canterote deu, Steinbach criou o vestido como obra de arte conceitual, em uma reflexão sobre a maneira como o corpo envelhece e morre. E a roupa de carne perece com o passar dos dias na galeria de arte. Então as roupas convencionais serviriam para encobrir essa realidade, tá? Ou seja, ela estava falando aí da proposta de que o corpo envelhece como um todo. Logo, se a gente usar uma roupa feita de carne, ela também envelhecerá. E aí a gente tem essas duas obras, tá? Que é a da Lady Gaga, essa daqui é a Lady Gaga usando a roupa de carne, e essa daqui é a roupa feita de carne que envelhece, tá? Notem que o manequim tem até uns furinhos aí, provavelmente para ela poder respirar como um todo, tá? Tanto na obra de Steinbach, quando o vestido de Lady Gaga, chamaram a atenção de alguns ativistas, né? Que defendem os direitos dos animais, e para eles o uso de partes de um animal morto para fazer arte não é válido. Ou seja, para eles não foi legal, tá? E tem toda uma proposta de, olha, olha o quanto de carne a Lady Gaga ou essa artista usaram para criar as suas obras, se talvez a gente pudesse usar essa carne aí de uma maneira diferente, tá? Bom, contudo, não é só no vestuário de pessoas famosas que há influência das artes. Talvez não saibamos o quanto as roupas que vestimos estão carregadas do repertório artístico de quem as criou. O famoso estilista Yves de Saint Laurent, por exemplo, que nasceu na Argélia e viveu em Paris desde a adolescência, ele criou roupas em sua coleção de outono e inverno de 1965, batizada como Revolucionária, inspiradas em artistas modernistas. Seis vestidos dessa coleção foram inspirados na obra do pintor holandês Pierre Mondrian, tá? Para conseguir tal estética, o estilista utilizou linhas pretas, blocos brancos e cores primárias, típicos do abstracionismo geométrico com que Mondrian ficou conhecido pelo mundo todo. Então, o que acontece aí no Yves, tá? Ele se inspira em obras de arte para criar as roupas que ele gostaria. E aí ele usa todo o estilo do Mondrian e aplica isso nas suas roupas. Então, a gente tem aí alguns exemplos de roupas feitas por eles, tá? E o mais inspirador aí é esse daqui, ó, feito com a proposta das obras do Mondrian, tá? Para conseguir tal estética, o artista utilizou linhas pretas, blocos brancos e cores primárias, típicos do abstracionismo geométrico com que Pierre Mondrian ficou conhecido pelo mundo todo, tá? Então, aqui a gente tem a imagem do Pierre Mondrian, da roupa feita pelo Yves, tá? E aqui a gente tem a obra do Pierre Mondrian. Então, só para vocês verem o quanto que ele se inspira e o quanto que a roupa se parece aí, tá? O trabalho dos artistas e suas influências estão por toda parte, em roupas, em embalagens de produtos, na abertura de uma série ou de uma novela, nos telões de um show de música, em espetáculos como desfiles de carnaval, entre muitos outros exemplos aí. E vocês, já haviam notado isso? Por exemplo, a gente tem muito em alta vários artistas que vendem produtos com aquelas características. Um exemplo é o Romero Brito. A gente tem muitas obras, tipo estojinho, pasta, caderno, tudo do Romero Brito. Ele faz muito sucesso por conta disso, tá? E aí a gente vai conversar depois mais sobre isso lá no nosso chat na terça-feira, tá? Bom, questões dessa semana. Nós temos as questões da página 198, 1, 4 e 5. A Para Conferir, página 199, 1, 2, 3, 4 e 5. E nós temos uma atividade prática, que é a página 198, exercício 3, tá? Então ele fala o seguinte, assim como o estilista Yves Saint Laurent se inspirou no período modernista para criar o designer de uma coleção, escolha uma obra de arte, um artista ou um período de referência para a criação de um produto. Não precisa ser uma roupa, tá, gente? Pode ser um objeto, como eu falei, um estojinho, uma pasta, um caderno, mas vocês vão usar a característica de alguma coisa de arte, tá? Então é uma obra de arte do Vicente Van Gogh, da Mona Lisa, do que for, tá, gente? O que vocês escolherem aí? Vocês vão fazer isso no próprio caderno de arte, tá? E vocês vão precisar indicar qual foi a influência artística de vocês. Vocês vão precisar me contar depois lá no chat, tá bom, gente? Bom, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula. Beijo, beijo, oitavo ano.